Marquinhos, boa noite. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Você esperava um adversário tão agressivo e um jogo tão truncado como foi hoje? Boa noite. Conhecendo a equipe do Atlético Goianiense e sabendo do que o Marcelo Cabo gosta do modelo de jogo, nós sabíamos que teríamos uma certa dificuldade sim, até em função daquilo que o América vem apresentando, em especial nos últimos cinco jogos. Então, teríamos dificuldade nessa sequência de jogos, sabíamos que o desgaste também poderia influenciar, mas o time teve um comportamento, em especial no segundo tempo, de jogar em cima do adversário, buscar o gol, mas hoje nós poderíamos talvez jogar mais um tempo, ou um jogo inteiro, que talvez não conseguíssemos fazer o gol. Tem partidas que são assim, e por aquilo que foi proposto pelo Atlético Goianiense, nós tivemos muita dificuldade de achar uma oportunidade de gol. Pergunta do Emerson Romano, da Itatiaia. Você voltou com uma mudança do intervalo, com a saída do Alê e a entrada do Ribamar. Foi opcional ou o Alê sentiu alguma coisa? Qual foi a sua intenção com essa mexida? Bom, primeiro em relação a essa sequência, o Alê sentimos ele desgastado por essa sequência, e aí até para que pudesse preservar, pensando nesses últimos cinco jogos. E nós precisávamos ter uma referência mais fixa, mais presente à área. Em função disso, a gente fez a entrada do Ribamar do intervalo, e o Zarat foi nesse segundo homem, segundo atacante, flutuando ali entre linhas. Mas eles trabalharam com as linhas muito próximas e tivemos dificuldade. E a intenção era para que tivéssemos um jogo de amplitude e cruzamentos à área, com a presença do Ribamar. Pergunta do Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Rádio Elo Santa Luzia. A mudança com a entrada do Ribamar foi para poder aproveitar melhor as jogadas centradas, ou ela não teve o efeito esperado? A entrada do Ribamar, pelas características dele e por aquilo que apresentava o jogo, com dois zagueiros do Atlético Goianiense muito bons na bola aérea, e nós perdemos os duelos no primeiro tempo, entendi de que fazia necessário a presença de um atacante com essas características, e no elenco, no grupo, o Ribamar tem essas características. Então era justamente para que pudéssemos disputar esse tipo de jogo aéreo, essas jogadas aéreas, e levar vantagem em relação aos dois zagueiros do Atlético Goianiense. Pergunta do Lucas Brita, do Supersportes. Com as alterações no intervalo, o Zarat passou a ocupar uma função mais articuladora, como o segundo atacante, e o Ribamar assumiu a função de dar profundidade como referência. Ainda assim, o América encontrou muitas dificuldades de transpor a organização defensiva do Atlético Goianiense. Na sua avaliação, o que faltou à equipe para conquistar mais espaços e criar mais chances de gol? Nós tivemos jogada pelo corredor central, onde finalizamos a gol, tivemos jogada pelos flancos ou pelos corredores laterais, buscando profundidade, buscando amplitude e cruzamentos. Aí também é mérito do outro lado, né? Mérito do Atlético Goianiense, que soube se fechar, soube respeitar a equipe do América e jogar por uma bola, em especial um jogo de transição, que tornou-se perigoso até certo momento do segundo tempo, em que esse jogo ficou mais favorável para o jogo de transição do Atlético Goianiense, do que o nosso em posse e profundidade. Mas tínhamos que, em casa, tentar furar esse bloqueio e colocamos o time à frente. Mas aí é mérito também do outro lado do Atlético Goianiense, que é uma equipe de muita força, né? Uma equipe que também joga com um poder ofensivo de jogo de transição muito efetivo pelos lados do campo e nós conseguimos anular de certa forma e, mesmo assim, continuamos atacando o tempo inteiro o Atlético, buscando a vitória desde o primeiro minuto. Pergunta da Giovanna Oliveira, da Rádio Inconfidência, pedindo para você analisar as demais substituições que você fez ao longo do segundo tempo para tentar essa vitória. A entrada do Juninho, né? Do Valora, foi para que pudéssemos ter essa finalização de média distância, o qual ele tem e também qualificar, uma vez que o Zaraty também acusou o cansaço à bola parada, né? Para que tivéssemos esse jogo de bola parada também, com a presença do Ribamar. A entrada, não só do Ribamar e também do Valora, o Toscano, né? Nesse finalzinho de partida foi uma tentativa de colocar os dois lá para que pudéssemos duelar nesse jogo dentro da área, para que nós tivéssemos aí uma possibilidade de buscar essa jogada. O Patrick também acusou o cansaço e aí a intenção de colocar o Anderson foi para que pudéssemos liberar o Marlon, né? Mais próximo do Rodolfo. E o Rodolfo também no lugar do Azevedo, uma vez que o Azevedo cumpriu muito bem taticamente a função, o qual foi exercida hoje. E aí o Dudu teve o desgaste lateral-direito do Atlético Goianiense e o Rodolfo foi para que pudesse atacar aquele espaço. E aí o mérito também do Marcelo Cabo, que ao observar isso, quando o Rodolfo entrou e estava ganhando todos os duelos frente ao Dudu, ele tirou o Dudu e colocou o Arnaldo. Então é um joguinho de xadrez em que as peças foram mexidas, mas hoje o tabuleiro desse xadrez não quis comemorar a vitória, né? E faz parte, o futebol é desse jeito, é dessa maneira, temos que trabalhar mais, manter o que está sendo feito para somar o maior número de pontos possíveis e daí sim, uma vez concretizada a permanência, buscar os objetivos maiores na competição. Pergunta do Alex Sander, do portal BolaVip. Marquinhos, você tem optado por um ataque mais móvel nas últimas partidas? Acredita que no duelo de hoje, ter um 9 de ofício desde o início poderia mudar o jogo antes do segundo tempo? Olha, você vindo dos últimos cinco jogos, né? Como nós viemos, e principalmente eu, na minha chegada, com quatro vitórias e dos últimos dois jogos com duas vitórias, fazendo três gols com esse ataque móvel, se eu entro com o atacante referência e não tenho o resultado, ou nós não tivéssemos o resultado de primeiro tempo, a pergunta seria diferente, né? Por que nós não iniciamos com a mesma formação que teve as duas vitórias? Isso faz parte do processo, acho que os atletas estão de parabéns, se empenhar, se dedicar, é claro que essa sequência é pesada, e uma vez que tu consegue uns resultados como nós atingimos, é natural que haja esse relaxamento e houve, né? No início do jogo nós vimos isso, mas o grupo é forte, o grupo tem qualidade, já vai se mobilizar para o jogo frente ao Fluminense no próximo domingo. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte News Mundo. Marquinhos, você decidiu levar para o banco nesse jogo, por exemplo, dois laterais esquerdos e três volantes, ao mesmo tempo que deixou de fora da relação um jogador como o Fabrício e o Daniel. Hoje o time precisou acionar os suplentes, mas não teve tanto sucesso, por que a opção de deixar de fora atletas criativos como o Fabrício e o Daniel, ou alguns da base, como o Gustavo, que poderiam oferecer outras alternativas ofensivas ao time? Olha, primeiro, em relação ao Fabrício, foi uma opção mesmo, né? Eu tenho rodado o elenco, em especial nessa tratativa da listagem dos jogos, os 23, né? E eu sempre procuro ser o mais coerente possível dentro daquilo que me apresenta a semana, né? Se o atleta treinar bem, ele vai ter oportunidade de pegar lista. Se ele não treinar bem e não demonstrar desenvoltura durante o trabalho, ele vai esperar oportunidade, né? E, como eu disse, nos últimos cinco jogos com quatro vitórias, nos últimos dois, em especial, fazendo três gols, né? Dentro das partidas aí, não foi citada a presença, nem cobrada a presença do Fabrício Daniel. Eu acho que quem entrou merece o mérito, sim. Hoje não conseguimos fazer o gol, mesmo que tivéssemos oportunidades criadas, mas o Fabrício está treinando, faz parte do grupo, é opção também. Mas é natural que chegue a determinado momento da competição. Alguns atletas acabem já entregando os pontos, já buscando uma outra situação. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes do dia a dia para ser coerente com aqueles que queiram e estão buscando espaço dentro do clube. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.